Vamos começar com o signo bom. Touro. Semana vai ser boa. Um bom com cuidado. É, não comemora antes. É que a gente não comemora tanto assim. Mesmo atravessando um período de certa instabilidade, isso pode ser tanto no campo emocional, íntimo, como também nas relações. É uma fase pra você buscar o desconhecido, buscar novos horizontes, sair do roteiro. Acho importante. Touro é um signo que é muito apegado às coisas que precisam acontecer sempre do mesmo jeito. Então agora é hora do taurino sair um pouco do roteiro. Ó, que bom. Você gosta de sair do roteiro? Não. Não? Não. Exatamente, eu gosto de tudo programadinho, saber onde eu tô pisando. Mas ele que é touro com touro. É, então, eu acho que é legal. Aí fica mais difícil. Sair da casinha. É, muito bom, né? Isso pra um aquariano... É o que você mais gosta. É o que você mais gosta, né? É. Agora vamos pra carta de touro. Essa, essa aí. É. O chicote. Para de querer ter controle sobre tudo. Não adianta. Algumas coisas a gente consegue controlar, outras não. E esse é o momento pra você reconhecer sua força, reconhecer o seu talento, reconhecer onde você quer chegar e ir em frente com os seus objetivos. Eu acho tão engraçado, eu fico de olho no monitor, na reação dele. Ele é muito olho, ele tem ideia, ele é muito presivo, né? Eu fico muito ansioso pra saber a hora do signo, eu adoro. Não, mas ó, é só você não querer controlar demais e isso, pega o jogo, né? Final de semana eu vou controlar tudo, fica tranquilo. Cuidado com a agressividade, Taurino, essa semana, e é importante prestar atenção nisso. Júpiter é um planeta tão bom, tão bom, que tudo que ele toca expande. E, então a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Júpiter vai entrar em touro. Cuidado com os excessos. Muito bem, vamos agora mais um signo bom. Bom, bom, Leão. Aê, Leonino! Cacá! Essa é uma semana de muito trabalho. Leonino vai ter a oportunidade de organizar a vida profissional, vida material. É uma semana também muito legal pra conquistar sonhos e metas. Não é hora de ficar planejando, é hora de executar. Aí, Cacá, regaça as mangas e vai. Regaça as mangas e vai em frente. Esse é o momento também de você ter consciência do quanto você pode. E deve. Aí, gostei. Cartinha, essa! A torre. Para de olhar pro passado. Às vezes a gente precisa se reconstruir sem ficar olhando pro que não deu certo. Agora, a carta da torre também fala da quebra de orgulho. Eu acho que isso tem muito a ver com o Leão. Leão precisa aprender a dominar a vaidade, o orgulho, que às vezes é muito grande e às vezes é nada. Então, buscar um meio termo, transformar tudo isso em autoestima. Vai ser bom. Ótima semana pra você, de Leão. Mais um agora ótimo. 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 Gêmeos, olha aí. Ô, Geminiano! Mudanças rápidas e importantes. Uma semana também bem interessante, porque novos acontecimentos virão na vida do Geminiano. E isso, sem dúvida alguma, anuncia prosperidade, ganho de dinheiro e mudança de vida. Nada vai permanecer no mesmo lugar. Uau! Que bom, hein? Bom, né? Nada, nada, nada? Nada. Mudança pra tudo. Uau, tô tudo? Internas e externas. Amém. Muitas mudanças. E bom, essa. Isso. Ó, quase veio duas, hein? Ô, cavaleiro! Oportunidades! As coisas acontecendo de um jeito inusitado. Reforçando essa semana de mudança. Gêmeos, seja forte, independente, corajoso. E não tenha medo dessas novidades e desse rumo novo que a sua vida pode tomar. Ai, aproveita. Que bom, arrasa, gêmeos. Novos ares, né? E sua casa dois é em gêmeos, né? É, em gêmeos, né? Não sabia não, não lembrava. Ótima semana pra você de gêmeos. Que é a casa do dinheiro. Obrigada! Amém! Olha! Maravilhoso, hein? Tem que pôr no peito. É do lado do coração. Vamos pegar aqui. Pode pegar aqui. É uma coisa impressionante. Agora vamos trombom. Trombom. Vamos falar de Libra. Ê, Libriano! Pescina. Todo mundo fala que o Libriano é indeciso. E a gente sabe que tem esse risco de se tornarem pessoas indecisas porque querem que todo mundo fique bem. É. Mas agora é uma semana de escolhas, de decisões. Legal. O Libriano vai estar mais corajoso do que nunca pra tomar uma decisão importante. E mais do que isso, essa é uma semana onde ele vai encontrar solução para problemas que até então estavam sendo insolúveis. Olha! Que ótimo, né? Bom, né? Quando a chave vem nas nossas mãos, é o melhor caminho. Porque a gente abre porta, janela, abre a vida, né? Legal. Bom, abre o portão. É bom pra Libra, né? Carta pros Librianos, essa. Essa daí. O Imperador. Muita melhora no trabalho. O Imperador fala muito das questões materiais da vida. Pede pra tomar cuidado com a inflexibilidade. Geralmente, Libriano não é, mas todo signo tem a luz e a sombra. Então, acho que buscar nesse momento sua capacidade de conciliar, de ouvir as pessoas, pode ser muito bom para o Libriano. Que bom. Ótimo.